Pega pra esquerda, pega pra esquerda Direita agora, direita, vai baixar Vem pra cá Vem pra cá Encosta no morro de novo, viu Leonel? Pega pra direita Devagar, devagar, isso Agora esquerda, agora tu veio muito longe Senão tu pousava aqui Não, ele pode pousar aqui Só ele dá a volta Lá vai de uma vez Fica brincando Agora ele comprou Por isso que eu tô com brinquedo É que aqui eu tô bem subindo Ali é assim O legal é se ele ficasse meio bichinho